Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhora vereadora, destino da plateia, quero abordar primeiramente a questão do projeto 1398, depois de 12, do Poder Executivo, que trata de regulamentação da Estratégia de Segurança da Família, que é um projeto bastante importante, nós tivemos, duas reuniões, como representantes da Secretaria de Saúde, diretora-geral Albuçara, outros funcionários, Albuçângela, componentes de uma comissão que estudou este assunto durante muito tempo, nós entendemos que o projeto beneficia os funcionários do Programa Estratégia de Segurança da Família, também o NASP, apesar de que nós entendemos que poderíamos até buscar mais informações para aprimorar mais o projeto, mas em função da urgência da matéria, nós fizemos uma emenda com o apoio dos diretores das comissões de justiça e redação, e de finanças, representados pelo Presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Alan Renner, da Comissão de Finanças, o vereador Rui, fizemos uma emenda que foi discutida com os funcionários e com os representantes da Secretaria da Secretaria de Saúde, e o projeto está em pauta para ser votado hoje em primeira discussão. Ressaltando mais uma vez que é um projeto que é um projeto que beneficia mais do que os funcionários, que beneficia a população da Nauká. Outra questão que eu quero abordar rapidamente é sobre um direito de resposta que alguns advogados da Procuradoria do município da Nauká, que a Amir Lemo, Carlos André Lemo, Giovanni Vitório Barato, Jordão Fiolin, Osvaldo José, enfim, alguns advogados acabeiando do jornal popular. colocaram algumas questões aqui que me deixaram assim, Júlio meio curioso como por exemplo que a procuradoria desde 2010 poupou 200 milhões de reais aos cofres públicos e que também está buscando a recuperação de recursos da ordem de 28.844.416 reais e 33 centavos eu inclusive fiz um requerimento hoje para que os advogados da prefeitura nos expliquem e nos detalhem de que forma que foram poupados os 200 milhões de reais e também essa recuperação de recursos da ordem de 28.844.416 reais e 33 centavos porque colocar o papel é fácil agora eles têm que nos encaminhar aqui para a Câmara atendendo o pedido que tenho certeza que todos os vereadores vão aprovar nos informar sobre esses valores Outra questão que também precisa de explicações e que nós vamos também protocolar o requerimento é sobre a ação que alguns advogados da prefeitura estão movendo contra o CIFAR inclusive pedindo indenização por dano moral ao município quando o CIFAR entrou com uma ação e uma ação correta eu inclusive também fiz uma denúncia no Tribunal de Contas sobre a tentativa da administração de terceirizar os serviços de atendente infantil movendo a ação contra o sindicato e a ação pessoal contra o presidente do sindicato dos servidores do município de Araucária então não existe justificativa é inédito que se processe o sindicato primeiro porque a ação que o sindicato fez estava dentro da legislação quando foi questionado a inconstitucionalidade de se contratar atendentes infantis através de uma empresa personalizada pararam com a licitação fizeram o procedimento correto que foi um concurso público e ficam com esta mania de perseguição então nós vamos pedir informações sobre essas duas questões e falando em perseguição eu gostaria e devo abordar a questão política que eu passei aqui no município de Araucária recentemente quando após apoiar o prefeito atual na última eleição o partido que eu pertenci apoiou ao prefeito dentro de uma proposta de administração uma proposta baseada em três pilares três prioridades que é a educação saúde e segurança pública evidentemente que nem se precisa falar que qualquer governante quando e qualquer grupo político quando sai em campanha defende e deve defender a moralidade pública deve cumprir os compromissos assumidos como aquela carga compromisso que foi assinada com os sindicatos onde o prefeito se comprometeu a não praticar o nepotismo abrindo uma exceção para o cargo de secretária de bem estar social para a esposa do prefeito mas o único caso seria esse e o que nós vimos depois de ganhar eleição foi totalmente ao contrário tanto nas prioridades na educação na segurança e na saúde quanto em outros setores quanto este compromisso assinado pelo CIFAR como CIFAR e como CISMAR todos sabem que no primeiro ano eu fui líder no governo aqui na Câmara Municipal busquei defender mas ao mesmo tempo que defendia muitas ações administrativas eu alertava ao prefeito e o irmão dele que é secretário de governo de que a administração não estava indo bem e que os secretários com raras exceções não tinham e não estavam conduzindo de forma adequada de forma adequada os rumos do município alertei mais de uma vez alertei uma duas três até que no dia no mês de outubro de 2009 eu fiz um pronunciamento onde eu publicamente alertei na presença do irmão do prefeito que comparecia em sessões de que a administração se continuasse daquela forma nós estaríamos conduzindo o município para um futuro nada promissor a partir do mês de outubro alertei em fevereiro de 2010 eu entreguei o cargo de líder do governo aqui na Pâmara porque eu não poderia permanecer como líder de um governo que não estava primando pela eficiência pela correção com desvios de conduta eu não poderia continuar como líder porque eu estaria sendo conivente eu estaria sendo cúmplice daquilo que estava acontecendo intensifiquei aqui dentro da função constitucional do vereador que é uma das principais ou se não a principal o trabalho de denunciar de fiscalizar as ações que eu entendia que estavam erradas na demonstração como por exemplo a contratação do escritório da advocacia por até 12 milhões de reais e que eu denunciei o tribunal de contas aquela maracutaia e o tribunal de contas mandou suspender de licitação eu fiz o trabalho que eu tinha que fazer e isso para aqueles que estão no poder e que tem como norte julho não o contraditório não o debate eles tem como norma como norte ou se concorda com tudo que eles fazem por pior que seja e as barbaridades que sejam ou você se torna não um adversário político você se torna para eles um inimigo político e comecei a partir daquele momento a sofrer perseguições de todas as ordens perseguições para tentar calar a minha voz aqui na Câmara Municipal e também no meu programa de rádio que eu tenho na rádio com assunto do sábado às nove e meia às dez e meia fizeram-me tudo armaram e armaram junto com um cidadão que eu apoiei para governador e me tiraram o comando do PDT me tiraram o comando do PDT não para colocar em mãos de pessoas comprometidas com o nosso município não tiraram o PDT do meu comando para colocar em mãos de pessoas que tem história política no nosso município tiraram o PDT da minha mão do meu comando e colocaram na mão de pessoas como o secretário de saúde que é um paraquedista que só vem aqui em Araucária agora vem em Araucária para exercer o cargo de secretário da saúde mas que não amassou barro aqui na campanha eleitoral não mora em Araucária nunca fez uma compra no mercado de Araucária mora em Curitiba pelo comando do partido por um cidadão como esse camada em Araucária em Araucária horas capíticas e o que é é